O bailarino Pavel Dmitrichenko, autor presumível do ataque contra o diretor artístico do balé do Bolshoi de Moscovo, começou hoje a ser julgado. Está acusado do ataque com ácido contra Sergei Filin por rivalidades dentro da companhia de balé. Filin ficou queimado no rosto e quase perdeu um olho. Já foi submetido a diversas cirurgias.